O que começa é a Indy, 45 segundos, primeiro duelo dessa noite, BH versus BF, segunda edição, Funda na voz do mundo, agora, 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 vai me encher tudo no seu nome, liberta essa batida, Bota a mão pro outro assim, bota a mão pro outro, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, Olha o meu palco, satisfação total, em primeiro lugar, em primeiro lugar, humildade e disciplina, Vamos começar nossa sessão de rima, nem adianta falar da minha cidade, Vou descurrar de uma placa e enciclo a minha criatividade, independente da minha cidade, parceiro, Eu vou descurrar já, porque na vida eu sou ligeiro, parceiro, eu não sou prepotente, É questão de pegar o microfone, ser mais do que competente, entendeu? É isso, eu faço o meu trabalho, vai entender, do mano, eu vou te fazer de frangalho, Você é um nenji, agora vai ser seu fim, da minha mão, você não vai virar um grande nenji, Você não vai aguentar a batida, vai entender o que eu vou te apresentar, a porta é de saída, Você já rima extravosa, a porta é de saída, porque o doelo, parceiro, é minha casa, Entende? Isso é improvisado, vai se ligando, parceiro, tá rima, agora você está ferrado, Tranquilidade, meu irmão, satisfação, humildade, primeiro eu pego na sua mão, já é? Oh, 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 oh! Esse pessoal demorou, agora vou chegar no competente, falou, essa capacidade não tem o suficiente, E falando até o momento, você fica inconsequente, quando o nenji chega fazer outro fica prepotente, Você está ligado que o bagulho é sério, que nesse tempo, vou desvendar esse misério, Você falou que a casa é sua Mas agora eu mando você com o olho da rua Agora eu mando, eu peço a tua casinha Eu vou trazer o respeito da minha família E o conceito acima o respeito Desculpa aí gente, mas isso não é aceito Tu tenta acelerar no beat Obrigado meu parceiro, vou dar um palpite Chegando bolado, mostrando com os manos Vindo com o plano, mas deixa eu estalhar agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem com o nosso rap com minha alma E desse jeito, agora eu vou é com orgulho Vamos lá, BH, eu quero ver fazer barulho É BH, valeu pela vibração Me ajudou com essa mão, eu vou botar aqui no chão Mas tá ligado parceiro que sou na disciplina Desse jeito vou fazendo a chacina Eu vou chegando, eu sei que dá humildade Fazendo com lealdade e sinceridade O rap é verdade, mas tem a consequência Tem que chegar na rima, usa a inteligência No dia a competência, ele não tem frequência Agora tá ligado, fica com prevência E desse jeito eu vou fazer o cristal Cê tá ligado, mas você não rejeita o baile Cê tá ligado que a mim é gerais E desse jeito eu acabo com a tua paz Mas tá ligado que eu aguento o seu rapaz Cê tá ligado que aqui eu sou o bicho de trás Desse jeito eu vou chegando no estilo Ai, gente, chega eu tô no vacilo E desse jeito eu vou voçando o brilho Vim mais de Brasília e pra você aperto o gatilho Na moral, sim, não Você é a questão gatilho, só que seu revolver Mascou, vai desligar do parceiro Cê tá ligado porque nesse cristal E agora eu sou mais ligeiro Vai me mandar pra rua, você perdeu Me manda lá pra rua, vou lá que meu rap nasceu Entende? Você me promete, você se rinde Mas se ligado, esse cara já se crente Você é um grande vacilão Veio de Brasília, mas veio que você Sou uma corrupção Porque você é um otário Você tá no criador, parceiro Você passa no plenário Vai desligado Na vida eu vou ensurrajado Nesse momento eu vou assupado Vai me mandar pro olho da rua, caro Não me manda porque o rap cria meu trabalho E não, eu mando a minha rima O camarada falou que vai fazer uma chacina A sua rima não alucina Preste atenção porque você não entende de adrenalina Falou que vai matar alguém gravar um vídeo No comédia do palco cometendo o próprio suicídio No comédia do palco cometendo o próprio suicídio Porra! Porra! Ei, ei! Satisfação total É nóis Aham Vai, vai, vai Liberta o DJ que eu vou fazer uma batida pesada Pra geral botar a mão pra cima e pular nesse viaduto Essa porra vai, não Caio não vai, não vai, vai treper já, hein? É nóis Se quer dançar no rock, geral pra mão pra cima Geral Ei, ei É isso É isso Você quer flow pra cima? Comodão Aí, na moral Tranquilidade Deixa o bicho na cara virada Deixa o bicho na cara virada Ele diz que quer flow mas é um vacilão Já disse o maleixão Que adianta flow se não tem a informação Entende só como é que eu vou fazendo Que a levada vou te fazendo Um palco de saco de facada Parceiro, preste atenção no flow Porque você não tem um show Você tem flow mas é otário Você tem flow mas não tem vocabulário Que é o mais importante Vai entendendo que agora eu vou lapidar como diamante Olha só que ladrainha O cara ta fazendo uma corografia Falou que vai me mandar pro vibe Literalmente parceiro você não faz um freestyle Isso aqui é baile de rap Sabe como é que eu próprio que você é um grande moleque Sabe como é que é isso aqui não é funk Pois o meu estilo aqui é mais funk Isso aqui não é funk se é um fato Se fosse o cara ia dançar no palco quadradinho de quatro Satisfação O cara duro e malvado ta ligado? Vocês se ligaram? A que era a ideia desse otário? Falou que meu rap para ser um bem do plenário Mas ta ligado que ele é um salatário O rap é minha vida e esse é meu cenário E desse jeito cê falou no seu moleque É o menino destruindo ele no rap Tá ligado na câmera, tá o rap E desse jeito não aguenta e não mexe Tu não se senta, se arrebenta, tá animado, não argumenta Você chega na batalha e só brinca Desculpa a sua insuficiência Não tenha coerência, muito menos a inteligência Lembra da bolada, rima improvisada, desligado, nunca desganada E você fica com essa cara demonada Nemzinho, bolando, rimando, sabe o como é que é Brasileiro, você roula, acabou pronto, tá né Você tá ligado, eu vou fazer, eu desse jeito É bom pro alto e máximo respeito Aí, gente, tá ligado, eu sou o Nemzinho E desse jeito, Nemzinho, que eu sou o seu fim Fim do primeiro duelo da noite Int versus Nemzinho O que é quarto round? Hora de votar, vem lá que vota primeiro As honras da casa, a visita, vota primeiro Voto do Will Vai pra minha direita, para Nemzinho Vocês Quem vota na minha esquerda em Int, mão pra cima e barulho, aê Quem vota na minha direita em Nemzinho, mão pra cima e barulho, aê Nemzinho tá na próxima, faz Vamos lá Quem vota na minha esquerda em Int, mão pra cima e barulho, aê Quem vota na minha esquerda em Int, mão pra cima e barulho, aê Quem vota na minha esquerda em Int, mão pra cima e barulho, aê Quem vota na minha esquerda em Int, mão pra cima e barulho, aê